Eu posso fazer uma observação? Eu tenho muitas músicas dos monarcas no meu carro e Dia de Festança é uma das composições do João e eu seguidamente ouço aquela música e aplaudo a inteligência do João naquele verso que diz tem todo o porte de China tem preta, loira e morena, China gorda e China magra, girafona e mais pequena do outro lado da sala muitas chinocas que tem mas se olhar para a direita tem lindas Chinas também na cozinha, bolo frito frango do forno do fogão e torta com três recheios somente para leilão e a gente fica imaginando o baile o fandango, aquela torta para o leilão eu digo, mas o João é fera mesmo, cara e eu fico imaginando o cara no baile não é à toa, bicho 48 anos de monarca? 49 exatamente 48 e aí a girafa e a mais pequena parece uma brincadeira, mas é verdade fecha bem com o contexto o bolo, o bolo lá para leilão no baile o bolo frito o bolo frito é que na verdade como é que surgiu, João a inspiração para essa música? conta para nós se vocês querem que nós só conversa vamos falando se é para nós tocar nós vamos falar aqui estou vendo que os homens podem empatear mas é que não dá para perder essa oportunidade de estar com o mestre aqui segue o baile pode falar é, na verdade são experiências vividas quem é que não toca ou tocou aqueles bailes lá de fundão do fundo da grota como diz o Baitaca que o pessoal às vezes com três recheios é o máximo das tortas muito bom e o leiloeiro grita mais do que o cabrito embarcado então não é fácil boa, João boa, boa tem que vender o peixe coisa boa e sempre e os leilões é de 5 em 5 35 filas 40 45 e assim vai quem vai arrematar a torta hoje? então é um relato que a gente faz muita música uma boa parte do que eu escrevo é verdade entendeu? não é muito ilusório tem também as que eu escrevo histórias que a vida escreveu não é? é, ela escreveu e eu faço um relato escrevendo beleza vamos lá ó o dia que tem O lado esquerdo da sala Lindas chinocas que tem Mas se olhar pra direita São chinas lindas também Tá na cozinha, bolo frio Frango ou forno do fogão Que passa com três recheios Somente para leilão Ajuda, Milton, ajuda De todo porte de China Tem preta, loira e morena China, gorda China Tira a fone mais pequena Era um sorongo campeiro Corindo as prendas bonitas Quase nunca arrumou nada E também torto na birita A noite sempre é pequena Pra quem gosta da folia Não ganhou fora de cena Antes da bala do dia Meu cavalo no palanque Espera mais um pouquinho Se sou borracha eu não ligo Pois ele sabe o caminho Gosta do baile o bichinho, né, Tiet? Ha, ha Inventaram o GPS Eram os cavalos a mim Só no galope Fechou, carinho Muito bom Eu gostei da história agora Eu entendi, bacana, bacana, né? Não, essa é uma realidade Que acontece nos fandangos do sul do Brasil